E a Polícia Civil de Presidente Prudente realizou mais uma etapa da Operação Fotos contra uma associação criminosa voltada à prática de um golpe conhecido por sextorção. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e dois de prisão em cidades do Rio Grande do Sul. Os alvos foram integrantes de um grupo responsável por criar perfis falsos de mulheres na internet. Depois trocavam fotos íntimas com as vítimas e, em seguida, exigiam dinheiro para não divulgar as fotos que tinham sido enviadas pelos homens. Na região de Presidente Prudente, duas vítimas tiveram um prejuízo de R$ 120 mil.